Olha só, eu vou fazer uma máscara hoje, porque essa máscara é super fácil de fazer, tem gente que às vezes tem dificuldade para fazer outros tipos de máscara, e essa que eu achei assim bem fácil, bem fácil mesmo, por isso vou mostrar para vocês, eu peguei um pratinho de sobremesa, esse pratinho aqui tem, esse prato tem 19 de diâmetro, é um bom tamanho, aí eu peguei e coloquei aqui ó, e risquei em volta, agora eu vou alfinetar, e recortar. Prontinho, então já recortei os dois tecidos, meu tecido principal e o meu forro, já cortei os dois juntos, então agora eu vou fazer as marcações aqui, para vocês poderem observar o que que a gente vai ter que fazer, eu vou dobrar no meio, aqui, soltou o alfinete, dobrei no meio, vou fazer uma marcação no meio, você pode passar também, para marcar vim cá, mas eu vou arriscar, marquei, fiz uma marcação com lápis, vou dobrar de novo, aí aqui, eu vou pôr para cima 3,5 cm, marcar 3,5 cm, marco aqui, e marco aqui desse lado, 3,5 cm. 3,5 cm, deveria ter marcado mais na pontinha, né, mas aqui é só para demonstrar para vocês, muito bem, aí, essa marca que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer também do outro lado, deixa eu pôr aqui desse, pôr na pontinha mesmo, que aí vai ficar mais fácil, deixa eu pegar a minha regra, prontinho, marcar na pontinha aqui, pronto, aí do outro lado a mesma coisa, eu vou fazer a mesma marcação, dobradinho, tenho que deixar certinho, para ficar no mesmo tamanho, aí, 3,5 cm, 3,5 cm, agora, eu vou passar uma costura na máquina, em volta, aqui, tudinho, até chegar essa marca, e aqui também, ó, aqui, tudinho, até chegar essa marca, vou passar com pé de marca na costura, então, eu vou passar a costura e já mostro para vocês, olha só, já fiz a costurinha, deixei aqui aberto, e aqui aberto, então, agora, a gente tira os alfinetes, e desvira, desvira, passa direitinho, para abrir as costuras, então, eu vou fazer isso, e mostro para vocês, prontinho, passadinho, olha só, passei, vinquei bem aqui, né, os lados, agora, vou dobrar aqui para dentro, ó, fazer uma dobrinha dos dois lados, dobrar, para dentro, vai ficar assim, ó, retinho, tá? Então, você dobra aí, gente, eu achei essa máscara tão, assim, facinho, e o bom é que ela é 3D, ela fica 3D, ó, aí você passa, também, para vincar, passo o outro lado também, não tem segredo, achei tão fácil, que eu falei assim, eu preciso mostrar, tem muita gente que tem dificuldade, acha que é muito difícil fazer as máscara, aí, os dois lados aqui, ó, as dobrinhas, tem que coincidir, ó, tem que estar certinho aqui, ó, tá vendo? Então, feita essa dobrinha direitinho, vincando direitinho, ó, agora a gente vai pegar o elástico, eu separei esses daqui, ó, que é rolicinho, mas não é aquele que é muito grosso, não, é um rolicinho fino, que tem uma elasticidade boa, mas não é muito tenso, entendeu? E você também pode usar esse, olha, esse chatinho aqui, não usa aquele, porque tem uns também que tem, que é muito tenso, usa esses que são mais flexíveis, se você for usar esse daqui, eu vou usar esse aqui, então, agora eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um centímetro aqui para dentro, eu separei aqui o elástico com 22, deixa eu mostrar, ó, 22 centímetros de elástico, porque eu vou colocar um centímetro de cada lado para dentro, ele vai ficar com 20 centímetros, então, eu encosto bem aqui, ó, encosto bem, prendo com com o alfinete, pego o outro lado também, ponho para dentro, prendo com o alfinete, e vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só, prendi dos dois lados, o elástico, eu vou deixar o elástico com 20 centímetros, porque tem gente que deixa com 15, mas eu acho que fica repuxando muito na orelha, então, não acho bom ficar com a orelha, né, puxando, então, eu vou deixar nesse tamanho, então, agora eu vou passar uma costura em volta toda aqui, ó, batendo e prendendo o elástico, vou para a máquina agora, olha só, já bati toda a costura, e já prendi o elástico, certo? Então, agora, nós vamos dobrar, nós vamos dobrar aqui, ó, dobrar para cima, e dobrar a outra aqui para baixo, bem na marquinha, aqui, ó, do elástico, essa, essa dobra aqui, fica com 7 centímetros, que foi o que a gente, que a gente deixou, né, ó, porque a gente deixou, deixou 3,5 e 3,5, então, ficou aqui com essa, com essa quantidade, eu vou ter que deixar aqui 7 centímetros, ó, tem que deixar com 7 centímetros, eu vou bater aqui com o ferro agora, para poder vir cá e marcar, vou marcar bem, muito bem, agora aqui, eu vou ter que achar o meio, o meio daqui, e o meio daqui, então, eu vou dobrar para cá, bem dobradinho, e vou, vincar aqui, que é para eu poder, achar o meio, então, eu vinquei, sei que o meio é aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui é o meio, e aqui, é o meio, e agora, eu tenho que achar o meio daqui, 7, 3,5, ó, aqui, e aqui, 3,5, vocês podem usar aquela canetinha, que apaga, viu, apaga com calor, apaga com ferro, essa aqui eu estou fazendo, para explicar para vocês, entendeu, por isso que eu estou marcando, para ver se dá, para vocês enxergar, a marcação, acredito que dá, para vocês enxergar, então, agora eu vou pegar, pegar o meu, é, pratinho, vou pegar dali, ó, da onde está a minha marcação, até a outra marcação, aqui deste lado, ó, eu vou riscar com lápis mesmo, se você tem a caneta que, que apaga, fica mais fácil, ó, risquei de um lado, agora eu vou riscar do outro, posiciono direitinho, e risco, vou fazer aqui, nesse lado de baixo, também a mesma coisa, então, vou fazer, e mostro para vocês, depois riscado, tá ok? Olha só, risquei, tá vendo? Agora eu vou alfinetar, para não fugir do lugar, tem um alfinete, para deixar tudo juntinho, eita, esse aqui não quer entrar, agora eu vou para a máquina, e vou passar uma costura, deixa eu mostrar para vocês, onde eu vou passar a costura, olha só, tá vendo o risco, onde eu fiz? então, vou passar a costura, aqui, ó, aqui, tudinho, por aqui, ó, não vou sair aqui não, por aqui, ó, a beiradinha, aqui, chegando aqui, vou vir para cá, e vou fazer a mesma coisa, desse lado, passando aqui, bem aqui, ó, não vou sair com a costura, vou passar aqui, ó, então, eu vou fazer isso, e mostro para vocês costurado, tá bom? vou para a máquina agora, olha só, fiz a costurinha, tá vendo? Onde eu marquei, então, fiz a costurinha direitinho, de um lado e do outro, ó, agora, eu tiro os alfinetes, e olha só, que bonitinho, nariz, e queixo, aí você vem, tá vendo? passa direitinho aqui, e aí, prontinho, a máscara ficou pronta, tá vendo? 3D, uma graça, né? Então, é isso aí, era isso que eu queria passar para vocês, um modelo muito simples, fácil de fazer, todo mundo tem em casa um pratinho, não precisa fazer um molde, então, bem simples, se vocês gostaram, deixam um like aí, um gostei, compartilha com as amigas que estão fazendo máscara, né, e se inscreve no canal, tchau, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, E aí, E aí,